A lenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão A lenha rojão, traz a senha do vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão A lenha rojão, traz a senha do vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô, é curtir o verão Música 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 Vem, bagaleia rojão Traz a senha do furão VTT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de sol VTT, liberão VTT, liberão VTT, liberão VTT, liberão VTT, liberão O que é isso? O que você tem?